Nós estamos realizando aqui em Santa Maria o terceiro encontro dos saberes indígenas na escola de professores, orientadores e pesquisadores guarani. É a segunda fase de um projeto grande, nacional, que envolve universidades como coordenadoras desse projeto. Esse projeto vem realizando e nesse encontro a gente pode ver um dos seus grandes objetivos, que é o protagonismo dessas lideranças, desses jovens professores indígenas que estão tomando para si a condução da política, decidindo como deve ser a sua escola, como deve ser os caminhos que eles escolhem para trilhar, para fazer a escola diferenciada, a escola guarani de verdade. Então aqui, além dessa discussão que foi feita em grande parte na escola, de trazerem para cá, para socializar entre eles, para compartilharem o que eles estão fazendo, as realidades de cada uma das 27 escolas guarani do Rio Grande do Sul, eles também estão projetando os próximos passos, como será o material didático. Já foi elaborado um primeiro conjunto de material didático dentro desse projeto e agora, então, estão decidindo como será o segundo conjunto de materiais didáticos. É um trabalho que já está sendo produzido, que está sendo ajudado para os professores guarani. E eu vejo, assim, um programa que está nos ajudando bastante. O nome já diz isso, Saber Indígena. Para mim mesmo, está me ajudando bastante na questão de formar. Por exemplo, eu estou, assim, me formando como um professor, assim, de estar, assim, na frente dos mais jovens, então, fico ajudando, então, isso é um saber indígena. Isso é um fruto do trabalho, um fruto que estamos construindo. Graças ao programa, né, Saberes Indígenas, que a gente, nós professores do Rio Grande do Sul, possamos nos encontrar aqui, né. Já aconteceu em Barra do Ribeiro, e acho que a gente avançou muito nessa questão de aprendizagem, tanto como a gente tem que trabalhar nas aldeias, e também como é a questão das leis não indígenas que afetam a gente de uma forma terrível, né, que é a questão do direito, que estão sendo violados. Acho que isso, para a gente, para mim, principalmente, é uma aprendizagem muito grande que eu recebo através desse programa. Para a maioria dos meus colegas, tanto ela é professora, ela, ela, as mulheres também, já estão na educação, trabalhando nas escolas, sempre na função de ajudar as crianças, o povo, o povo guaraní. Essa é a nossa intenção como professora, que fortaleceu a nossa cultura através da escola, sempre com a ajuda das aldeias, né. E acho que isso é uma força que a gente tem aqui quando a gente se encontra com outros professores, contando as nossas experiências, eles trazendo as experiências deles, como é que eles trabalham na escola, e a gente também conta um pouco como é a nossa realidade. Então, acho que isso junta uma força que ajuda a gente. Eu espero, assim, que continue esse programa para que a gente possa também se encontrar várias vezes e trocar ideia. Então, é um caminho que deve ser... sempre está aberto para nós. Então, é isso que eu estou achando nesse trabalho. Então, é isso que eu estou achando.